Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Além de ser o dono oculto com 50% dos ativos da Sonoar, o escandaloso caso dos respiradores inadequados e superfaturados comprados pela Suzã, Luiz Avelino Júnior, marido da Secretária de Comunicação, também é proprietário de uma empresa que presta serviços para a Secretaria de Saúde. Essa outra empresa, de Luiz Avelino Júnior, a OLR Serviços Médicos, por meio de termos aditivos, renovou no dia 29 de fevereiro de 2020 o contrato de prestação de serviços no valor de R$ 2,9 milhões por mais um ano, sem passar pelo devido processo legal de licitação previstos na Lei 8.666. Veja essa e outras denúncias contra a administração pública clicando no link abaixo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.